Vimos fazer uma matéria hoje, a surpresa que nós encontramos aqui na Praia Municipal foi esse casal, né? Um chama de Kombi-Homem, outro chama de Motor-Homem. Vamos perguntar pra ele, falar um pouquinho da estrada. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você vem da val que deu ontem, tá tranquilo ainda ou não? Tão tranquilo, assustou um pouco, mas conseguimos se recolher no cantinho ali e passamos bem. Tudo certo. Chega, vem pra cá, vem pra cá. Como é o seu nome? Kathleen, bom dia. Bom dia. Vocês são da onde? Quem vai responder pra mim? Do Rio Grande do Sul, nós viemos. É, quanto tempo já na estrada? Trinta dias. Trinta dias na estrada, tá? Só vocês dois? Só nós dois e o Bartolomeu, nosso gatinho. Bartolomeu gatinho, né? Vamos conhecer a sua casa fora de casa, né? Tem que mandar. Vamos aqui mostrando, aqui vai conversando comigo aqui, Johnny. Johnny, a gente vê que tem aqui um fogão. Um fogão, sim. Fogãozinho com duas bocas, tem um forninho nele. É, geladeira. Geladeira, tem tudo aí. É a nossa casinha, né? É a sua casa, né? Ali a gente já vê uma picanha ali, um ovozinho ali, né? Um ovo, sim. A picanha não tem. Tá, aqui é a sua cama, tudo tranquilo. Olha que maravilha, né? Trabalha com... Vocês viajam com tranquilidade? Viajamos com tranquilidade, temos tudo que nós precisamos aí. No máximo, precisamos parar num camping de vez em quando, que nem aqui pra... Só pra lavar uma roupa, dar uma organizada na casa, né? Mas, no mais, assim, tudo tranquilo. Não passamos perrengue ainda. Mas vamos passar. Isso eu tenho certeza, né? Vamos passar. Mas o perrengue gostoso que vocês vão passar. Ontem, a chuva, mas não atrapalhou vocês em nada, né? Não, é. A hora que choveu, nós recolhemos ali no telhadinho, mas a chuva que deu ontem, deu uma assustada. E que molhou por dentro, começou a entrar água em tudo aí, mas hoje conseguimos... Já se resolveu. Abrimos aí pra limpar tudo, deu tudo certo. Ô, Catherine, essa ideia de viajar, sair da casa pra ir pra uma casa ambulante. Essa ideia surgiu... Sabemos que tem muitos pelo mundo, mas de vocês, de onde surgiu essa ideia? Ah, eu acho que foi vendo outros viajantes mesmo no começo. E a ideia é de ter uma vida diferente, né? Não ter aquela vida de trabalho, casa, casa, trabalho. Poder aproveitar realmente a vida. Foi mais ou menos daí que saiu a ideia. Vendo outros viajantes aproveitando a vida e querer vir aproveitar também, né? Muitas vezes eu falo, então, esse pessoal deve ser rico, né? Viajando, gastando dinheiro. Você sobrevive com o quê? Hoje mesmo a gente tá sobrevivendo de um dinheiro que a gente foi trabalhando no passar do tempo ali e guardando pra isso. Mas a nossa ideia é viver do digital mesmo, viver da internet num futuro próximo. Quem dirige mais, você ou Johnny? O Johnny. Johnny, mostra. Então vem cá, vou mostrar aqui na frente aqui, Johnny. Aqui, o que nós temos ali, Johnny? Um ventilador pra refrescar. Um ventiladorzinho. Nós temos umas tomadas USB lá pra carregar o celular. Celular. Aqui na frente não tem muita coisa diferente não. Fizemos um baúzinho aqui, um armáriozinho pra guardar as nossas coisinhas. Olha que bacana, né? Então vocês estão vindo do Rio Grande do Sul. Vocês passaram por Cuiabá, capital? Passamos, mas só de passagem ali. E vocês foram até para Nova Lacerda, por ali? Nova Lacerda, Ponte de Lacerda. Nova Lacerda, nós conhecemos uma cachoeira muito bonita ali, do Uiapuru. É, Uiapuru. Cachoeira muito linda aqui. O Mato Grosso é muito lindo, na verdade, né? Se me falaram que vocês foram pro Pantanal também, né? Passamos lá em Poconé rapidinho, só pra conhecer o Pantanal. E seguimos viagem agora. Agora, vocês saíram com o intuito de conhecer o Brasil, né? Todos os estados brasileiros. Nossa meta é conhecer todos os estados brasileiros, né? Conhecer todos com calma, passar por estado e por estado e aproveitar bem. Agora vocês seguem aqui, vocês estão indo pra onde agora? Tocantins ou Goiás, né? É, a gente tá decidindo. Tá indeciso ainda. Ele não quer vir pra cá, gente. Agora nós vamos decidir ainda se vamos ir pra Tocantins ou Goiás. Mas vamos primeiro aproveitar bastante o Mato Grosso, né? Tem bastante coisa pra conhecer aqui ainda, que é muito bonito o estado, né? Sim. Vocês estão me dizendo que vocês vão parar lá no pub, isso? Bem provável. Depois daqui a gente vai pro pub. Pub. Vocês tem tudo aí, arroz, feijão, tudo? Tem tudo. Daí como... Tem o detalhe, né? Eu sou vegetariana. Ah, e você também? Eu não. Ah, isso, você come carne, né? E eu não. Aí, por isso da gente ter até uma geladeira maior dentro da Kombi. Tem o nosso arroz, feijão, tudo meio cozidinho. Porque como eu sou vegetariana, nem todos os lugares ainda estão adeptos a isso, né? E aí a gente se preparou com a casinha assim pra poder ter alimentação pra mim também. Tem vara de pescar, tudo aí? Ainda não, mas eu tô pensando... Ah, mas tem que comprar, porque tem muitos rios por aí, olha. Eu tô com vontade de comprar uma vara pra mim. Tem muitos aí. Porque a gente tá passando em vários rios e aí vê o pessoal pescando e fica com vontade de pescar também. Vamos conhecer o gatinho. Cadê o gatinho, hein, gente? Cadê ele? Olha, aqui tá a comidinha dele. Mostra aqui pra nós, olha. Aqui tá a água ali, tá, né? Tá a raçãozinha. Gente, olha que interessante. Tem ali, olha, a gente nota que tem ali torneira. até o lugar de colocar café. Até agora não convidaram a nós pra tomar um café, né, Paulo? Mas tá aqui, ó, tudo bom. Eu posso abrir a geladeira? Tá vazio? Não, eu tenho um pouquinho de coisa. Então abre lá pra gente ver aí, ó. Vamos ver o que que tem aí dentro. Ali, olha que tá recheado. Tem mais água do que não sei o que aí, hein? Aqui é quente, né? A gente precisa de uma aguinha gelada. E aí embaixo? Deixa eu ver aí embaixo o que que nós temos aí embaixo, olha. Nossa, o cara tá preparado, hein? E dá pra passar uns dias aí dentro. É, que bonito. Aqui dentro tem o quê? Aqui dentro nós temos as coisas de limpeza, né? E aqui atrás temos o botijão de gás. Ah, tem botijão de gás, tudo bonitinho, arrumadinho. Aqui é o botijão de gás. Temos nossa bombinha que puxa a água das caixas ali de baixo. Ah, entendi. Daí aqui sai água. E assim vai. Bom, gente, olha, ali tá o computador de trabalho. Pega o computador de trabalho ali. Ali são preparados as matérias que vão pro canal, né? Isso aí. Aí, ó, tem o... Aí, ali já deu... Vocês conversam muito sobre isso, né? Amor, vamos colocar isso. Amor, não vamos fazer isso. Ah, com certeza. É isso. Olha aqui, olha, como é o nome? Bartolomeu. Bartolomeu. Esse é o gatinho dos dois. Do Johnny e da Kathleen. Isso aí. Tudo bom aí? Tudo certo, cara. Ele é curioso. Olha, é curioso. É curioso, né? Mas, gente, chega aqui pra gente tirar um... Uma bem bacana aqui pra nós. Chega aqui bem pertinho. Gente, tá aqui a Kathleen e tá aqui o Johnny. Estão viajando. Vamos dar o... Qual que é o canal de vocês? Colecionando Fronteiras. Nós temos Instagram e temos YouTube também. Facebook. Aí, a gente posta lá as nossas viagens. Postamos todas essas plataformas. Tá certo. Nós vamos mandar essa matéria pra que ele possa colocar no canal. Pra que... Pessoal, vamos acessar esses caras aqui. Estão viajando pelo mundo, né? Buscando, conhecendo. Por isso, é... Nome do canal? Colecionando Fronteiras. Eu quero ouvir os dois falando. Qual é o nome do canal? Colecionando Fronteiras. Tá aí, gente. Mais uma que a gente encontra. E uma matéria super bacana. Boa sorte pra eles. E pra nós também. E pra nós também. Tchau. Tchau.